Fala pessoal, começando mais um mão na massa aqui para vocês direto da Universidade de Marketplaces e hoje eu vou estar falando como emitir etiqueta de envio da B2W, dos seus pedidos da B2W pelo Bling. Então, vem aqui em vendas, integrações logísticas, seleciona qual foi o pedido, ok, aqui, eu preciso gerar uma remessa dele, gerar remessa, seleciono ele, salvo, salvei, ele está aqui, seleciono ele novamente, enviar remessas selecionadas, deseja enviar a remessa para sua integração B2W entrega? Sim. Aqui eu estou fazendo a confirmação lá, ok, prontinho. E aqui, você pode voltar lá, integrações logísticas, seu pedido vai estar aqui, ok? E aí você pode imprimir as etiquetas que você quer. Prontinho. Tá ok, pessoal? Prontinho. 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 Obrigado.